Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 16, § 2º, em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público.